Um projeto do Departamento de Ciências Florestais da Exalc une ensino, pesquisa e extensão ao mapear e apresentar soluções criativas para a manutenção e mesmo a expansão do número de árvores na zona urbana de um município. E São Pedro foi a localidade escolhida como campo de trabalho no ano de 2022. A nossa disciplina, a silvicultura urbana, sempre fez trabalhos em Piracicaba, ali próximo da Exalc, que essencialmente é trabalhar o planejamento da arborização urbana e o manejo das árvores, o cuidado com as árvores, fazendo alguma coisa nas árvores. Então, cuidando das árvores, como é que a gente vai observar isso? Saindo na cidade. Então, Piracicaba sempre foi o nosso laboratório. Mas aí veio a pandemia, não se podia fazer nada, não se podia ir na rua, não se podia se encontrar, a gente estava tudo online fazendo disciplina. Só que nós construímos um arcabouço teórico já gravado, pronto. E agora, quando retornamos à aula presencial, não fazia muito sentido ficar só em sala de aula. O sentido aqui seria fazer algo prático. E justamente nesse momento, a estagiária aqui da Exalc mesmo, a nossa aluna, que já tinha feito a disciplina, lembrou da disciplina, lembrou do trabalho e perguntou para mim, e o professor não quer vir fazer aqui o trabalho, a gente consegue pegar ônibus, estrutura, para vir buscar os alunos para fazer o trabalho aqui. Então, ao invés de fazer o plano de um bairro de Piracicaba, nós passamos a fazer o plano de uma cidade inteira. Então, nós viemos para São Pedro para juntar tudo, ensino, pesquisa, extensão, fazer extensão fazendo ensino e ainda fazendo política pública, criando possibilidades de novas políticas públicas para arborizar a cidade. Para a Prefeitura de São Pedro, essa parceria permite potencializar o trabalho de conservação ambiental, trazendo rigor técnico e científico para o planejamento desenvolvido pela administração municipal. Hoje, a gente recebeu cerca de 25 alunos da graduação da Exalc, alunos de engenharia agronômica, engenharia florestal, gestão ambiental, que estão a campo avaliando todas as árvores de calçadas do nosso município. Então, eles avaliam a biodiversidade dessas árvores que foram plantadas em algum momento aqui, os espaços potenciais para plantio, para um futuro. E de todo esse estudo técnico que está sendo realizado, vai ser originado um plano municipal de arborização urbana para o município. Então, depois de um estudo técnico, científico, com metodologia realizada por esses alunos, a intenção é de que esse trabalho se transforme em uma política pública municipal, para dar essas diretrizes do que a gente, enquanto poder público, podemos fazer para melhorar essa condição da arborização urbana aqui em São Pedro. Os alunos estão medindo as árvores, avaliando o risco dessas árvores, o quanto elas estão bem, íntegras ou não, avaliando os locais de plantio, se está bom, se precisa ampliar um canteiro, se não, se precisa fazer poda ou se teve uma poda excessiva, avaliando isso para a gente ter uma fotografia de como é que está o manejo das árvores da cidade. E, além disso, nós, em sala de aula, fizemos no nosso laboratório o geoprocessamento da cidade inteira, mapeamos a cidade inteira com imagens de satélite de alta resolução, calculando a cobertura arbórea de todos os bairros e ruas da cidade, para depois vir aqui e fazer uma mostragem, um inventário em loco dessas árvores, para saber a composição das espécies, para saber se isso também está correto ou não, está bom ou não, e para propor mudanças, melhorias, tanto em como cuidar das árvores, como onde ampliar a cobertura arbórea da cidade, onde a cidade precisa de mais árvores. Estamos muito felizes com essa parceria entre Exalc e Prefeitura de São Pedro, que já é uma cidade aconchegante, reconhecida pelas suas paisagens naturais, rurais, urbanas também. E nós, do meio ambiente, a gente tem a convicção de que dá para melhorar, dá para fazer melhor. E fazer política pública com metodologia e rigor técnico e científico é a chave do sucesso. E a gente sabe que a gente vai conseguir fazer isso com o Exalc aqui na nossa cidade, com seus alunos, o professor Demóstines, que é um dos maiores especialistas de arborização urbana do Brasil. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.